O empresário Abílio Diniz, uma das figuras mais emblemáticas e influentes do mundo empresarial brasileiro nas últimas décadas, morreu ontem aos 87 anos de idade. Ele já enfrentava um quadro grave de pneumonia. Esse quadro levou a uma internação há cerca de um mês na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein. Diniz começou a passar mal ainda em Aspen, nos Estados Unidos, onde se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele retornou ao Brasil logo após identificar uma piora em seu estado de saúde, a morte que foi divulgada por meio de nota pela família do empresário. Olha, tem uma história, um ditado que eu gosto muito, que fala mais ou menos assim, que há vidas que valem ser vividas e há mortes que não merecem ser lamentadas, no sentido de que a vida foi tão plena que seria até injusto lamentar a morte. E o caso do seu Abílio Diniz é um exemplo disso. Quase 90 anos, esse senhor foi do céu ao inferno milhões de vezes ao longo da vida. Ele foi sequestrado, ele perdeu filho, ele teve insucessos comerciais, mas deu a volta por cima, teve sucessos comerciais também. Foi o ídolo empresarial de pelo menos duas gerações no Brasil, um filantropo de mão cheia. É um cara admirado por muita gente, em boa parte do planeta. Enfim, morreu inclusive fazendo aquilo que gosta, né? Ele estava numa estação de esquina, não podia esquiar porque ele tinha feito cirurgia no joelho, mas estava lá ainda no auge da plenitude, quando foi acolhido muito provavelmente por uma pneumonia, passou mal, retornou às pressas ao Brasil e infelizmente veio a falecer. Meus sentimentos às famílias, à família e aos amigos dele. Agora são 7 horas e 19 minutos. Políticos e empresários lamentaram a morte do empresário Abílio Diniz. O governador Romeu Zema, nas suas redes sociais, publicou com grande tristeza, recebi a notícia do falecimento de Abílio Diniz. Meus sentimentos à família e amigos desse grande gestor, que colaborou muito para o país se desenvolver e gerar empregos. Que seu exemplo de vida e trabalho continue a inspirar gerações, descanse em paz, amigo, foi o texto do governador. Trazer outras repercussões rapidamente, Paulo, o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, ressaltou as qualidades do empresário, afirmou o seguinte, abre aspas, sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil, foi o que disse Alckmin.